Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Separei uma parte aqui entre um especialista, né? Fala aí o que vai acontecer, o que pode acontecer, probabilidade muito alta, né? Com o poderoso chefão. Será que vai cair ou não vai cair? Ah, mas se ele cair, se ele sair, o Barbudinho vai indicar outro e tal. Gente, se o outro cumprir, nós não estamos nem aí com quem, se é o Barbudinho, se é o presidente dos Estados Unidos, né? A gente quer ver uma normalidade no país novamente. A gente não quer ver uma mulher que rabiscou uma estátua pegar 17 anos de prisão. Isso a gente nunca viu. Que pague do jeito que tem que ser, do jeito que a gente é acostumado a ver. Serviço comunitário. Esse tipo de crime cabe serviço comunitário. Vamos lá ver o que o especialista tem a dizer. Com você e com Marcília, mas dá para diminuir? Dá para tentar encontrar um eufemismo diante de tudo isso que a gente tem visto? Possível. Pacombe, a situação é tão absurda, como eu tenho conversado, inclusive, com outros colegas advogados que atuam nesses inquéritos, que tem alguns momentos que a gente, de fato, parece que a gente está deslocado da realidade. O que realmente acontece, o que diz a legislação e esse papel espúrio que a imprensa faz. Eu tive que me aprofundar nessa situação, inclusive, por essa razão, nós chegamos à conclusão de que seria necessário fazer uma reclamação, inclusive, no CNJ, para demonstrar o tamanho do absurdo, o tamanho da ilegalidade. Que não se trata absolutamente nada, zero de violação de rito, ou uma mera confusão, um embaraço, não tem absolutamente nada a ver. É uma situação extremamente grave, extremamente grave. que em qualquer democracia do planeta, seria imediatamente, no mínimo, para falar o mínimo, o juiz do caso ser removido desses casos, senão decretada a nulidade inteira do procedimento. Eu sei que o pessoal fica muitas vezes com dúvida, principalmente o pessoal mais... de modo geral, né? Fica meio perguntei. Nossa, mas o que é isso? O que significa esses áudios? O que isso pode gerar? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simplificada. Vamos tirar o juridiquês e tentar traduzir isso aí, para o pessoal entender. Imagine a seguinte situação. João e Maria, certo? São casados e têm um filho. E, de repente, eles resolveram se separar e o João resolveu brigar pela guarda do filho. Então, o que ele faz? O João entra com o processo contra a Maria. Só que o João, ele entra com esse processo dentro da própria vara dele. Porque o João é juiz. E o que acontece? O João, o juiz, vai lá e quer a guarda do filho. E ele próprio vai julgar esse processo. Como se não bastasse esse absurdo? Porque como que ele vai julgar um processo sem ser tendencioso, favorecendo ele próprio, de modo que isso seja equilibrado? É óbvio que isso não vai acontecer. Mas pior do que isso, é que o João, que é juiz do caso, ele conhecia o perito que ia fazer o laudo psicológico da criança para falar se a criança pode mesmo ficar com ele. E aí ele orienta, falou, olha, você vai fazer o laudo da seguinte maneira. Faz assim, 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 assado. Bom, acho que deu para entender a gravidade da situação. Não foi o ministro, pelo menos não há áudios até o momento em que há a voz do ministro fazendo esse tipo de requisição, mas houve imprintes, onde segundo a matéria da Folha, não sou eu que estou falando, nós estamos pegando situações fáticas que foram publicadas pela Folha, dizem que o ministro, inclusive, solicitou, demandou que fossem produzidas determinadas provas. Bom, um juiz, como a gente explicou agora, não é difícil entender, ele não pode encomendar provas. Em hipótese alguma, muito menos de um processo que está sobre a jurisdição dele, que ele é o relator no caso. E aí a situação vai se desenvolvendo de forma mais dramática. Primeiro ponto, em relação a essa questão do rito. Gente, não é só quebra de rito, isso aí é uma falácia absurda. O que há na realidade é literalmente uma violação, inclusive eu vi que o Flávio Dino mencionou que ele queria que apontasse qual que é a legislação que foi violada nesse caso. Então eu gostaria de dizer para o ministro Flávio Dino, lembrar para ele, acho que ele não deve conhecer, porque é uma legislação especial que regula, inclusive, os procedimentos dentro dos tribunais, especificamente o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que é a Lei 8.038 de 90, que estabelece o seguinte, que quando há necessidade de provimento, diligências entre os órgãos, quem deve fazer esse pedido é a promotoria, no caso a Procuradoria Geral da República, porque ela que está responsável, vamos dizer assim, por esse processo. Então, nesses casos de ação penal pública, esse pedido, para começar, de requisição de diligências, requisição de envio de documentos, deveria ser feito necessariamente pelo Ministério Público. Em hipótese alguma, se admitiria que o próprio juiz do caso, no caso o relator, o ministro Alexandre de Moraes, determinasse a entrega desses documentos. Mas vamos dizer, vamos falar assim, bom, então, Emerson, mas você está equivocado, porque teve lá a DPF 572, lá atrás, alguns anos atrás, inclusive, você já foi aqui no 4x4 comentar sobre os abusos que aconteceram ali, e lá foi reconhecido que o Supremo, sim, o Supremo pode agir dessa maneira, porque foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal. Bom, então vamos colocar aqui, vamos supor que o ministro eventualmente possa fazer o que ele fez. Bom, mas aí o que diz a lei? A lei diz o seguinte, gente, a lei diz que ao funcionário público, o agente público de forma geral, e aí se inclui os ministros, enfim, os juízes auxiliares, todos os peritos, toda a classe de agentes públicos, todas as categorias de agentes públicos, ele só pode fazer o que a lei prevê. E o que a lei prevê? O próprio Regimento Interno do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ele estabelece lá no seu artigo 21, inciso 16, que as atribuições do relator são a correspondência oficial em nome do Supremo nas matérias e nos processos sujeitos à sua competência jurisdicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o relator deveria ter requisitado. Não existe previsão legal para juízes auxiliares do ministro fazerem esse tipo de requisição. Então, não é só uma quebra de rito, é uma ilegalidade processual insanável, absurda, porque está rompendo a competência do Ministério Público, lembrando que na matéria não consta que houve requisição do Ministério Público, pelo contrário, está dizendo que os próprios magistrados ali, o juiz auxiliar, solicitaram aparentemente a manda do ministro, como eles demonstram na matéria, não sou eu que estou falando, e tem mais essa questão do relator. Ele deveria ter requisitado. E aí ele poderia até requisitar de fato. Mas se distorceu tudo isso, falou que simplesmente é uma violação de rito. Mas muito pior do que isso, muito pior do que isso, o que eu percebi nessa história toda sobre a tal do rito, tal, 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 é que eles tentaram ocultar uma situação mil vezes pior do que isso. porque ela deságua não apenas numa questão processual gravíssima, mas na própria violação de incontáveis regras deontológicas, regras éticas, artigos específicos que estão previstos no Código de Ética da Magistratura, que por muito menos, a gente já viu como, por exemplo, a doutora Ludmila Lins Grilo foi, inclusive, aposentada compulsionalmente, a afastar das suas atividades por muito menos. A gente identificou, para fazer essa reclamação, pelo menos 12 artigos do Código de Ética da Magistratura violados. Dever de prudência, a forma como esses assistentes do ministro, esses juízes auxiliares do ministro tratam o Rodrigo Constantino, a forma como eles, em meio a deboche, risos, emotion icon, gracinha, insinuações de que ele é golpista, ofendendo, pré-julgando ele, só isso já é mais do que motivo para se reconhecer um impedimento absoluto, fazendo piada. Nem se o Rodrigo Constantino, repito, nem se o Rodrigo Constantino, e aqui eu coloco só a título de exemplo, nem se ele fosse o pior assassino, um serial killer que fosse, um terrorista, alguém que explodiu um avião, que tacou fogo em um prédio, matou mil pessoas, nem se fosse esse o caso, um juiz não pode se dirigir ao investigado dessa maneira. É o fim do mundo, a gente tem que chegar nesse ponto e ter que detalhar, explicar esse tipo de situação. Vendo a imprensa, falando que só houve uma quebra do rito. Que quebra do rito é essa? Isso é uma total caso de incompetência ali, funcional até, desses magistrados. E muito pior do que isso, é que nas matérias constam que houve pedido para alteração de documentos, com inclusão e remoção de provas. Então, que país democrático do mundo permite-se que um perito seja conduzido pelo juiz do processo, no caso, os auxiliares, que pedem, produza a prova desse jeito, tira isso, coloca aquilo. Eu nunca vi isso na minha vida. Falam tanto sobre o Lava Jato, e é por isso que eu tenho reiterado, inclusive nas redes sociais, que não existe precedente, acho que na história do mundo de uma situação tão absurda quanto essa. Imaginem, só imaginem, só imaginem, se lá na época da Lava Jato descobrissem uma conversa onde o ministro Moro falasse assim para um perito, olha, coloca mais isso, isso, isso e aquilo porque eu já espeço a prisão para o Lula. Imaginem essa situação. Bom, conforme a matéria da Folha, a ideia foi justamente essa. porque esses relatórios foram produzidos, conforme as datas ali que foram divulgadas, publicadas, inclusive, e poucos dias depois sobreveio uma decisão extremamente grave contra o Rodrigo, violando completamente o devido processo legal, dever de imparcialidade, muito mais que, como eu disse, regras procedimentais, é uma regra básica, é uma prova nula, é literalmente uma encomenda de provas, chega a ser o trajante para o advogado ter que fazer uma reclamação, dessa, porque é como se não existisse direito, e não tem, parece que se criou um direito paralelo, um ordenamento jurídico paralelo para tocar esses processos. Então, por conta disso, a gente apresentou essa reclamação, e pior, só para encerrar lá com esse ponto, é que isso não deságua, não é só uma coisinha, mais ou menos, isso não deságua só em possíveis, em graves indícios ali que apontam, pelo menos em tese, para quebra de regras éticas, quebra de regras processuais que podem sim e devem gerar nulidade do processo, como também a possibilidade de possível e em tese, repito, em tese, enquadramento em normas penais. E aí, a gente citou, inclusive, nessa reclamação, os artigos 25, 27 e 38 da lei de abuso de autoridade, e eu vou ler para vocês. Primeiro, artigo 25, proceder a obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, pena, detenção de um ano a quatro anos e multa. Parágrafo único, quem corre na mesma pena, quem faz o uso de prova em ter esse favor do investigado ou fiscalizado com o prévio conhecimento da ilicitude. E isso, pelo menos, dentro do que está disposto nos áudios, me parece crível. Acho que há indícios, sim, de que tem que ser apurado esse crime, porque houve até risadinhas e deboches. Teve um trecho do áudio lá que nós recortamos, inclusive colocamos na reclamação, em que o perito chega a se demonstrar desconfortável com a situação e o outro juiz fala, nulidade, como se fosse a nulidade pronta, como se já estivesse falando, reconhecendo que tinha alguma coisa errada. Então, é um absurdo isso. Enfim, o artigo 27 da lei de abuso de autoridade diz o seguinte, que é crime requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, seis meses a dois anos. Bom, conforme a matéria da Folha, houve ali a instauração, inclusive, uma determinação judicial posterior, aparentemente posterior, não, mas que me pareceu, salvo engano, conforme está dizendo, a matéria da Folha, que foi requisitado que essas provas fossem alteradas, etc, total, para se enquadrar na decisão. Então, há possível indício de que a decisão foi proferida antes de o próprio juiz ter acesso a isso. É outro fim do mundo, não precisa nem explicar por motivos óbvios. E o outro, por finalmente, o artigo 38, que diz, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuindo culpa antes de concluir as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Repito, não estou acusando, não estou acusando nem o ministro de forma alguma e nem nenhum dos seus auxiliares, mas que isso deve ser apurado, deve ser aberto à sindicância e eu clamo para que o CNJ abra um processo de sindicância para aprofundar as investigações em relação a isso, para que se possa concluir se houve alguma situação de violação ética ou alguma violação criminal, é indispensável, porque, de fato, a matéria da Folha traz um arcabouço de situações. Então, repito, não é só uma quebrazinha de rito, não é, é algo gravíssimo que compromete completamente todos os direitos do Constantino, até porque isso, por conta dessa situação, sobreviveu uma decisão totalmente teratológica, totalmente inaceitável, com uma série de restrições maiores até do que eventual pena. Lembrando que o ordenamento penal brasileiro ele não prevê penas diversas, ele prevê pena de prisão e multa. Nesse caso aí, ele teve o passaporte cancelado, ele teve redes sociais bloqueadas, todas as contas que abrem é bloqueado novamente, bloqueio de conta bancária, enfim, é o fim do mundo. Não existe nem esse tipo de pena no direito penal, ou seja, já foi aplicado pena até pior do que as penas de um eventual crime que, se ele tivesse se denunciado, que até agora também não tem informação disso. Ou se teve, repito, nós estamos desde 2020 sem vistas e sem acesso à íntegra. O ministro, inclusive, falou, como bem lembrado pelo Constantino, de que o ministro acusou ele de ser foragido. Ministro, eu gostaria de saber, porque, assim, como o senhor não deu vista nos autos, eu ainda não consigo identificar. Mas tem algum mandado de prisão contra o Constantino? porque, enfim, nos partos documentos que nos foram dados, cerca de 300 folhas, não estava constando nada disso. Então, eu gostaria que informasse a defesa, porque nem a defesa está sabendo disso. Então, é disso que se trata. Se isso não é grave, eu não sei dizer o que é grave. Bom, pessoal, é isso aí, né? Esse é o advogado do Constantino, né? Explicando aí tudo o que foi feito, tudo o que pode acontecer, todas as maracutaias. Então, é grave. É muito grave. Só que aí, quando a gente se depara com os caras lá, eles vão falar, não, não tem nada. E aí? E aí, acabou, gente. Como que pode? Cadê o Senado? Aí os caras vão lá e falam, não, não tem nada fora aqui dos ricos. Está tudo normal. Nada aqui está errado. Está tudo certo. O jornalista que vazou isso aqui é um bobocheira-cheira. Ele quis atacar quem? Ele quis mostrar... Gente, se o jornalista vazou o negócio, o cara é jornalista, né? Americano. O cara é jornalista. Ele sabe o que ele vazou, gente. Ele sabe o que ele vazou, o que ele mostrou. Só que aí os caras lá dentro querem criar uma narrativa pra dizer que o jornalista é burro, que ele não... Oh, jornalista, você estudou à toa. Tudo isso que você mostrou contra mim está dentro da legalidade. Nossa, e jornalista, oh! É... Que vazou as paradas da vaza jato. É o mesmo. Só isso. Ele só é o mesmo que vazou as paradas da lava jato, né? Só isso daí. Pouca... Pouca bosta, né? Como diz o ditado. Então, se ele vazou isso aí, é óbvio que ele sabe o impacto que isso deveria ter, pelo menos. É óbvio que ele sabe o impacto que isso deveria ter. Aí cai lá dentro. Não, está tudo dentro das paradas normais. Aí vai no Pacheco. Não, o Pacheco não vai abrir processo de impeachment aqui porque ele não quer uma desavença com os caras. Aí, porque ele não quer uma desavença do Congresso com os caras, ele vai aceitar, segundo as pessoas, os jornalistas que estão falando aí, aceitar que seja cometido crime contra o país. Se ele está prevaricando, tinha que haver alguma forma, alguma maneira de tirar, gente. Colocar alguém lá que não vá prevaricar. Alguém lá que vai pegar e vai ler, vai colocar em pauta os pedidos de impeachment. Não é ou, é os. É a CPI também, a CPI da Lava Toga que os caras estão tentando implantar. e essa CPI aí, automaticamente, dependendo de quem estiver na frente dela, é óbvio que os caras vão tentar sequestrar, né? É muito óbvio. Mas, mesmo assim, muita coisa pode vir à tona e, através dessa CPI, pode iniciar também um processo de impeachment. O negócio é que, do jeito que está, não dá mais para ficar, né? Da maneira que está, não dá mais. Ah, não, mas é só ele ficar lá e ficar bonzinho. Ele não vai ficar bonzinho. um máximo vai dar uma desaparecida, igual deu quando o Elon Musk falou que ia mostrar um monte de coisa. Ele sumiu durante um mês. Ficou sumido o homem. Sumido o golpe, foi sentido, né? O Elon Musk bateu com força. Aí, depois, viu que não ia dar nada, que o Elon Musk era só papo furado e tal. Voltou com tudo. Aí, agora, novamente, pode ser que dar uma assumida, né? Pode ser não, provavelmente. Se ninguém fizer nada, vai voltar com mais força ainda, prendendo pessoas que não cometeram crimes hediondos, com processos estranhos, né? Mulher, mais uma vez, pintou uma estátua com batom, escrito perdeu o mané por causa disso. Está lá, Atos contra Cráticos de Direito Atentado Estado do Crático do Direito Armado Armado Aí, você vai procurar a arma que a mulher estava um batom Armado. Está lá, escrito Armado Armado com um batom É o atentado segundo eles lá, é um atentado armado com um batom Manifestante vândalos vândalos aceitável, né? Seria a verdade vândalos vandalizaram, cometeram crimes, cometeram, digno de 14 anos aí, não? Então, o vandalismo tinha que implementar uma nova lei para atos vandalistas, porque esses dias aí os estudantes agrediram até, né? Um pessoal na Assembleia, não sei de que estado aí, agrediram, entraram lá, tomaram posse e aí a polícia foi lá com dois minutinhos e botou todo mundo para correr. Se isso aí é atentado do crático, do tiraito, do tal, do armado, do que um lado é, o outro lado tinha que ser também, não que eu eu acho que isso é crime para esse, né? No máximo ali e essas pessoas não vão nem pagar a cesta básica, tá? Elas só foram tiradas de lá, voltaram para suas casas e está tudo certo. Não vão pagar a cesta básica, não vão adaptar na ozeleira, não vão nada, então de boa. Mas, do outro lado foi atentado para o crático armado do crático do direito, né? Segundo o pessoal.